Música Glória a nós Eu só quero agora Eu toco Cheio de casa Sou viver aqui Com você Estou comendo E o que você Eu vou Ainda vou nascer Meu filho vai querer Dores de chão É preciso a nós É preciso a nós É preciso a nós Amém. 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 Amém.